Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, espero que estejam todos bem, tá? E eu tô trazendo pessoal esse projeto, tá? Super fofo, né? E aí, pra essa estampa eu tô utilizando esse estêncil, tá? De corações, é que eu esqueci de gravar no início, quando ele ainda tava limpo, né? É um estêncil, olha só, com vários corações, tá? E aí, o que eu tô fazendo, né? Eu tô fazendo, primeiramente, essa parte aqui, tá? E eu tô utilizando uma combinação de preto, vermelho, turquesa e amarelo. E olha que fofo que tá ficando. Então, eu já fiz essa primeira parte, né? E agora, eu desloquei o estêncil, tá? E vou continuar mais essa parte aqui, pra complementar esse barrado, né? E vai ficar bem legal. Eu tô gostando bastante, olha só que fofinho. Então, eu vou continuar aqui, tá? E depois eu volto com a finalizando, né? Essa estampa aqui. Então, pessoal, pra me adiantar, o que eu tô fazendo? Eu já tô preenchendo, tá? Todas as partes em preto. Depois eu venho com vermelho, preencho todas de vermelho e depois amarelo e depois verde. Porque aí, já facilita, né? Bastante, tá? Tchau. 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 Então, pessoal, eu já terminei, tá? Todo barradinho, né? Olha que legal que ficou. E agora, pra finalizar, né? Esse pano, com esse estêncil aqui, tá? Com essa palavra amor, eu vou colocar aqui, ó, pra complementar essa estampa, tá? Então, eu vou preencher aqui. Então, gente, ficou assim, tá? A estampa. Olha que fofo. Eu simplesmente adorei. E então, até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço.